Foi o desprezo que virou minha cabeça Um coração não pode ser tratado assim Agora é tarde pra fazer com que eu esqueça Um novo amor que já tomou conta de mim Foi uma estrela que brilhou em meu caminho É o carinho que a outra não quis dar Foi uma águia que pousou em meu telhado Fui agarrada e não consigo me soltar Embora sei que estou num beco sem saída Cada problema tem a sua solução Vou dividir em duas partes minha vida Duas mulheres, mas somente uma paixão Se eu errei, não fui culpado Falta de amor, o coração chora no peito Assim fiquei apaixonado Como é gostoso a gente amar de todo jeito Embora sei que estou num beco sem saída Cada problema tem a sua solução Vou dividir em duas partes minha vida Duas mulheres, mas somente uma paixão Se eu errei, não fui culpado Falta de amor, o coração chora no peito Assim fiquei apaixonado Como é gostoso a gente amar de todo jeito Amém? Amém Amém